Um homem de 58 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava no Santa Epelvina, bairro da Zona Norte aqui de Manaus. A suspeita é de latrocínio. O crime foi nesta residência. A vítima, Lázaro Costa Pinto, de 58 anos, era dono deste quarteirão de casas e bastante conhecido no bairro. Foi o vizinho da vítima que caminhava aqui na rua Curimatã, no bairro Santa Epelvina, Zona Norte de Manaus, que percebeu que o portão da casa do senhor Lázaro estava arrombado. Ele decidiu entrar dentro da residência e quando ele entrou, ele encontrou o corpo do amigo jogado debaixo de um colchão em meio a entulhos nessa área externa. Ele ficou bastante abalado, mas conseguiu chamar a polícia. O idoso que morava sozinho estava nu e apresentava quatro perfurações de faca no peito. Da casa do homem foi levada uma quantia em dinheiro não informada. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. O vizinho que encontrou o corpo de Lázaro relatou à polícia que viu um suspeito sair correndo da casa da vítima. O idoso já havia sofrido uma tentativa de assalto na semana passada. Uma outra vizinha que não quis se identificar disse que o local não possui nenhum tipo de segurança e que os assaltos na área têm se tornado frequente. São mototáxis, até mesmo carros particulares que fazem os assaltos. Então, assim, a insegurança é total, é imensa. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações investiga o caso. Agora a gente fala de uma tragédia que abalou o município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Um adolescente de 14 anos atirou de forma acidental na irmã dele, uma menina de 12 anos, que morreu na hora. O repórter Alex Costa tem outras informações. Pois é, essa foi uma situação que revoltou a população de Manacapuru. Eu vou contar a história para vocês. O senhor costumava guardar uma espingarda calibre 12 dentro de casa por questões de segurança. Mas sempre ao sair, ele pedia para o vizinho para mantê-la guardada. Isso para evitar que alguém invadisse a residência e furtasse o equipamento. E foi isso que ele fez. Ele pediu para o vizinho para mantê-la guardada. E na volta, ele veio com o filho de 14 anos e com a filha também de 12, para pegar a arma de volta. Foi nesse momento que o fato aconteceu. O adolescente de 14 anos se ofereceu ao pai para transportar a arma e não sabia que estava carregada. Acabou atirando contra a própria irmã de 12 anos. O tiro foi a queima-roupa. A menina morreu na hora. Não teve sequer chance de ser socorrida. A situação, então, foi parar na delegacia de Manacapuru e agora está sendo investigada. Todos os detalhes estão sendo apurados para saber, de fato, o que aconteceu. Se foi um disparo acidental ou se foi proposital. Volto com você. Obrigada, Alex. Que triste, né? E olha só, o fim de semana foi marcado por vários acidentes aqui na capital. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite para você, Valdir. Pois é, Mariana. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta segunda-feira. Teve, sim, muitos acidentes nesse fim de semana em Manaus, principalmente nas zonas centro-oeste e também centro-sul. O primeiro dos casos foi com um motorista de 34 anos, identificado como Pedro Oliveira. Ele, sob efeito de álcool, segundo a polícia, atropelou pelo menos cinco fiéis de uma igreja na avenida Constantinopla, que fica no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Esse motorista foi detido em flagrante e conduzido até a delegacia plantonista da região e foi submetido hoje à audiência de custódia, onde vai responder esse processo em liberdade, depois de pagamento de fiança. O Tribunal de Justiça não informou o valor que ele pagou para responder esse processo em liberdade. Mas, além disso, ele também vai passar por um procedimento aí, um projeto do próprio Detran social com relação à educação no trânsito. Mas esse não foi o único caso. Lá no Parque 10, uma motorista de um HB20 também perdeu o controle nesse fim de semana, no domingo à noite, e invadiu um estabelecimento comercial lá mesmo no próprio bairro. Ela também foi conduzida à delegacia, onde presteu depoimento, e entrou em acordo com o proprietário desse estabelecimento comercial, onde os dois aí fizeram esse acordo. E agora eles também devem responder, principalmente, devem responder esse processo em liberdade. O fato é que esses dois casos aí não foram os únicos nesse fim de semana. O Detran registrou aí pelo menos 27 detenções por embriaguez ao volante e também fez a apreensão de pelo menos 44 veículos que foram levados até o parqueamento do Detran, lá no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus, onde devem ficar até os motoristas se regularizarem com relação ao órgão estadual. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, trazendo ao vivo pra gente as informações sobre os acidentes no final de semana. E olha só, gente, o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas deu início hoje a primeira semana do mutirão do júri pra acelerar o julgamento de processos aqui na capital e também no interior do estado. A prioridade envolve os casos de feminicídio. Pelo menos 70 processos devem ser julgados até sexta-feira. A Semana do Tribunal do Júri tem o objetivo de reduzir o número de processos existentes. De acordo com a juíza subcoordenadora do mutirão, foram pautados todos os tipos de processos, com prioridade para os feminicídios. A prioridade é, os processos que estavam prontos para júri de feminicídios foram pautados. Sobrou espaço na pauta. Nós colocamos outros processos simples que não são de feminicídios. As sessões contarão com a participação dos magistrados que atuam na primeira e na segunda vara. Além dos seis defensores que já atuam no tribunal, outros 13 participarão de forma voluntária. E a defensoria, mesmo sem ter condições de atender de forma... com defensores da própria área do júri, de forma perfeita, ela fez questão de convidar defensores de outras áreas. O mutirão vai até a próxima sexta-feira e deve julgar cerca de 70 processos. O Poder Judiciário Estadual pretende intensificar os julgamentos das ações penais mais antigas, submetidas aos tribunais do júri. No próximo bloco tem um alerta para dengue no Amazonas. Mais de 700 casos estão registrados no primeiro trimestre deste ano. É o que você vê depois do intervalo.